Que que é DJ assim? Tá atropelando tudo, hein? É o DJ Cê, tá gostosinho E ela vai, de shotinho pra impressionar com as amigas Se der brecha eu vou cargar Na onda do ice, eu já to marolador Catucada, bate na piranha do pontão Vai jogar na cara essa safada Que hoje o DJ C te dá penetrada Que hoje o Dog Beat te dá penetrada Te dá penetrada Hoje é do DJ C te dá penetrada Que hoje o DJ está penetrada Que hoje o Dog Beat te dá penetrada Que hoje o Dog Beat te dá penetrada Que hoje o Dog Beat te dá penetrada E ela vai de xodinho pra impressionar com as amigas Se der brecha eu vou catucar Na onda do ice e da comarola tão Catucada forte na piranha do bundão Vai jogar na cara essa safada Que hoje o DJ sei te dá pinetada Te dá pinetada Que hoje o dog beat te dá penetrada Te dá penetrada Que hoje o DJ sei te dá pinetada É o DJ sei, tá gostosinho, tá? É mais uma dos dog Tá gostosinho, tá? Tá gostosinho, tá?